Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar o ex-senador e amigo Ney Maranhão, cumprimentando o ex-senador. Eu gostaria de cumprimentar todos os amigos do SESI, daqui de Moreno, aqui presentes, e fiquei extremamente satisfeito, honrado e feliz por saber rapidamente o quanto cumprimentava a todos e todas aqui, o que já representou essa unidade para a sociedade de Moreno. Tive notícias, por exemplo, da escola e da banda de música aqui tão famosa, que ainda hoje pessoas ligadas a essa iniciativa ainda militam, ensinam, pregam, praticam, ou vivem a sua profissão, a música, que foi instalada, ensinada e praticada aqui nesta casa. E quero também dizer que o ex-senador foi desaproprio a área, e dessa área resultou esse magnífico terreno aonde foi erguido, senador, se não me engano, em 1952, essa extraordinária unidade do SESI. Parabéns, parabéns, obrigado e o seu homenageado a todos nós que fazemos o SESI. Gostaria de cumprimentar o ex-prefeito da cidade de Moreno, Vavá Rufino, cumprimentar o João Paulo Zisterio, da JME Engenharia, cumprimentar o arquiteto do SESI, Tarso Brackenfeld, cumprimentar o superintendente do SESI, Hernando, Hernânia Guiá Gomes, e, em nome do superintendente, cumprimentar a todos os demais colaboradores aqui presentes, colaboradores do Sistema FIEB, do SESI, do SENAI, do IEL e do SIER, os excelentíssimos gerentes de unidades também aqui presentes, dizer que, na realidade, os senhores e as senhoras é que movem e administram o nosso SESI nesse estado de Pernambuco. Evelyn Remigio, diretora de operações do SESI, Ricardo Rodrigues, diretor administrativo e financeiro do SESI, Inácio Barbosa, engenheiro responsável pela essa obra, será o nosso fiscal, gostaria também de cumprimentar Reinaldo Ribeiro, presidente da Amigo, os vereadores da cidade, Virapuã, Ana Matos, César Rio, Rúbis Nascimento e Pedro Sligar. Minhas senhoras e meus senhores, Dizer da importância desse evento porque é algo que nos traz ou nos reporta ao passado que hoje nós vivenciamos um retorno, mas não um retorno da maneira que foi. Um retorno em outras circunstâncias e um retorno de outra maneira. Primeiro, da maneira que isso foi amadurecido e de que isso foi gestado no sistema FIEP. Senhores e as senhoras podem ter certeza que essa reforma e ampliação não foi absolutamente iniciativa do presidente, não foi absolutamente iniciativa dos dirigentes do Conselho, sequer do SESI ou do sistema FIEP. essa iniciativa veio e aí é que é importante veio da base, veio dos empresários, veio dos industriários, veio das lideranças, veio das lideranças de entidades de classe, veio das lideranças políticas, veio da sociedade aonde o reclamo era geral. Todos percebiam e perceberam a possibilidade e a real oportunidade do município de Moreno da sua mudança de paradigma. Evidentemente, também, Moreno é o lugar de pessoas inteligentes, pessoas preparadas, que vivenciaram o tempo se passando, a economia se deteriorando e se perdendo oportunidades do município tão cheio de oportunidades. Era a indústria se fechando, era o comércio minguando, era a sociedade como um todo empobrecendo. que no decorrer do tempo, o cenário começou a mudar. E começou a mudar num tempo aonde o mundo começou a crescer, o Brasil começou a crescer, Pernambuco começou a crescer, e Moreno também começou a crescer na hora que alguns investimentos começaram a acontecer aqui na região. E algumas indústrias que hoje já não estão produzindo, elas vão, tendo de muito pouco tempo, começar a produzir. E isso, os senhores e as senhoras não tenham a menor dúvida de que vai gerar um dinamismo também no comércio, no setor de serviço e no geral de toda a sociedade. Só que a grande diferença, e isso foi percebido pela sociedade na hora que os pronunciamentos, na hora que os pedidos chegaram à Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, isso foi percebido pela sociedade. A maneira de se potencializar esses investimentos e a maneira de se trazer mais investimentos mudou. Mudou. Não é só determinação de A, B, C, ou D. O município tem que ter uma estrutura, o município tem que ser preparado para aportar esses investimentos. O investidor quer ter certeza do retorno do seu capital e aí ele precisa, como eu já disse, infraestrutura para ter certeza que os produtos que ele vai usar na sua indústria vão chegar bem de uma maneira tranquila. Os produtos que ele vai produzir vai ter condições também de sair de uma maneira boa, de uma maneira lógica, de uma maneira eficiente para o mercado. Ele vai ter que ter um suporte de empresas capazes de compor o que a gente chama de cadeia produtiva. Zé Narciso, presidente da FEMICRO, sabe muito bem do que eu estou falando e aí entra as pequenas médias e micro empresas que podem ter sua chance adensando essas cadeias produtivas. E o mais importante, gente, é você juntar o crescimento com o desenvolvimento. O crescimento são as empresas, são esses investimentos. O desenvolvimento é disseminar isso com toda a população, com toda a sociedade. E aí entra, evidentemente, claro, o nosso sede. O sistema indústria não poderia e nem iria ficar à margem desse novo processo. O sistema indústria não iria ficar sem dar esse apoio ao Estado de Pernambuco. O sistema indústria não iria ficar sem cumprir na realidade a sua missão, que é criar ou gerar ambientes favoráveis ao desenvolvimento da indústria e potencializar os investimentos através do ser humano, através dos industriais e dos seus familiares. e aí é que veio a potencialidade. E aí é que fruto dessa mobilização da sociedade é que nós colocamos o nosso conselho e o conselho ouve por bem nos autorizar fazer o investimento, fazer as reformas, fazer a ampliação e nós vamos sair dentro de seis meses com a unidade do SESI aqui em Moreno totalmente repaginada, reformulada, reformada, trazendo todos os serviços do SESI. Se já são bons, eles vêm melhores, aumentando o portfólio, aumentando a quantidade de serviços ofertados e mais ainda, incrementando no que é um dos principais focos do nosso sistema, que é a questão da educação básica, a questão da pesquisa através dos nossos laboratórios e através da nossa pesquisa através da biblioteca e também essa unidade irá ter uma biblioteca moderna de primeiro mundo totalmente informatizada. Vamos investir fortemente aqui na questão da qualidade de vida, programas de lazer como ginástica nas empresas e vamos também ter a parte do corporativo, exercícios físicos e avaliações especializadas para desenvolvimento de aptidões físicas. Estamos cuidando não só da educação, do lazer, como também da saúde do cidadão, da cidadã, do trabalhador e da trabalhadora de Pernambuco e do município de Moreno. Então é com esse intuito que nós vamos juntar esse suporte através do serviço social da indústria e também chamamos o nosso braço social para que possamos fazer essa atração juntos governo do estado, governo municipal, sociedade como um todo dizer que Moreno tem sim condições de aportar novos investimentos. E isso parte da união de todos. E eu não poderia deixar de enaltecer a participação de pessoas da sociedade, a participação de entidades de classe como a Amico, a Femico, na pessoa, que é da CISCO, que sempre teve a preocupação na formalização, na geração de emprego, na melhora de renda, na complementação das cadeias produtivas. De lideranças políticas, o ex-prefeito Vavalo Fino sempre me aleitou. Presidente, olha, a coisa está mudando, é estudo César, Moreno tem potencialidade, Moreno precisa da união de forças, Moreno precisa mudar, Moreno precisa deixar de ter o pensamento individual e passar para ter o pensamento coletivo. Vamos pensar coletivamente, vamos juntar as nossas forças, vamos juntar o sistema AESC, os outros sistemas que tem por aí. E a gente está aqui, nós estamos aqui com isso, para ajudar, para participar, para melhorar, como eu já disse, a qualidade de vida de todos nós. E isso, eu tenho certeza certeza que daqui para frente nós vamos efetivamente com esse apoio que nós estamos dando. O trabalhador de Moreno não vai precisar mais se deslocar daqui para outras praças, para outros lugares para ter serviços similares ao que o César oferece. E isso também é um esforço, um esforço grande da Confederação Nacional das Justiças que nos possibilita nós termos uma verba complementar para fazermos esse investimento. Eu não poderia também deixar-lhe nessa ocasião trazer um abraço amigo do ex-presidente da Federação, o hoje senador Armando Ponteiros, deveria estar aqui conosco, mas compromissos extras, ele não pode estar conosco, mas fez questão de respondendo ao nosso convite mandar um abraço amigo da todos e eu fiz questão de ser portador dessa comunicação dele mas aí é que também fica outra lição é o sistema interiorizando as ações é o sistema fazendo com que o crescimento chegue a todos os rincões do Estado do Pernambuco e aí um repórter me perguntou presidente, deputado, o Estado bom município financia ou gasta alguma coisa com isso e eu disse a ele não, o importante até não é bem isso mas isso como eu disse anteriormente é o investimento do sistema é o investimento privado não onera o Estado não onera o município e como eu já disse é uma contribuição dos industriais sem onerar um custão de salário do trabalhador então gente é com essa alegria que eu agradeço a presença de todos e de todas é com essa alegria que hoje agora nós vamos assinar senador Leymarão a nossa ordem de serviço para deixar essa instalação igual ou melhor do que é que foi inaugurada em 1952 evidentemente tem que ser muito melhor porque ela vai se adaptar às necessidades de hoje e é com mais alegria ainda que dentro de seis meses estaremos aqui reunidos para inaugurá-la pronta entregando a toda a sociedade entregando aos trabalhadores da região muito obrigado o representante da empresa JN Engenharia Limitada João Paulo é isso aí isso aí é isso aí Obrigado. Obrigado.